Oito regiões de Paranaguá, no litoral do estado, foram afetadas pelas fortes chuvas na noite de domingo e na madrugada de segunda-feira. No município, a Defesa Civil presta auxílio a quem teve as casas danificadas nos últimos dias. O Rodrigo veio até a casa dos amigos para ajudar na limpeza após a enchente do fim de semana. A gente veio dar uma força para ela aqui, porque o que acontece pode acontecer para a gente também, né? A Defesa Civil do estado fez uma visita à Ilha dos Valadares, um dos locais mais atingidos pela chuva, e repassou orientações aos moradores. A direção profissional na área, ela orienta, então a gente já fica ciente de que tem que seguir a orientação deles, é muito bom. As doações de roupas e alimentos são entregues em um ginásio no centro de Paranaguá. A Renise teve a casa danificada pela enchente e veio buscar auxílio. Molhou tudo, tudo. Fogão, geladeira, tudo. Este vídeo mostra pessoas que foram resgatadas de um ônibus com a ajuda de um bote. Agora a população se recupera e aos poucos a vida volta ao normal na cidade. Três famílias ainda estão desabrigadas. A situação preocupa as autoridades porque a previsão para os próximos dias é de ainda mais chuva. Segundo o CIMEPAR, em sete horas choveu 65% do esperado para o mês inteiro. E ainda há um sistema de baixa pressão no oceano que vai trazer mais tempestades. A gente sabe que vai vir mais, então o município está na correria para desobstruir galerias e algumas melhorias para que não venha ocorrer os mesmos danos. As doações aos moradores de Paranaguá podem ser entregues à Defesa Civil no Complexo Aeroparque. O endereço é Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto. Ou ainda no ginásio Joaquim Tramujas, que fica ao lado da Praça João Galberto, no centro. Obrigado. 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 Obrigado.